Opa pessoal, beleza? Bem, hoje eu tenho um vídeo um pouco diferente Basicamente eu estarei desenhando emojis que os inscritos mandaram Então vamos começar primeiramente pelo Discord e vamos lá Esse daqui é da... vai estar aparecendo aí na tela E basicamente a minha ideia era basicamente um cara que por um lado ele estava feliz E no outro ele estava triste porque tipo, ela mandou uma coisa bem estranha Tipo, um sorriso feliz, um dedo no meio e uma carinha de bravo Então eu pensei em fazer tipo, como se fosse o... Caraca, eu esqueci o nome daquele cara, mas tudo bem Mas basicamente eu pensei em fazer tipo, uma pessoa que tem dois lados Um lado que está puto da vida e um lado que está felizinho, tá ligado? E tipo, não sei porque eu pesquisei aquilo, mas tudo bem Basicamente daí eu fiz a camiseta, né? A camiseta e a calça também foram nesse estilo aí de dois lados Porque, né? Não importa, vai fazer só um... Porque eu acho que seria legal fazer dois lados Tá, bora pro próximo Esse próximo, a minha... como eu vi que era o emoji de uma pessoa... Uma pessoa morta, uma faca e uma pessoa pedindo pra fazer silêncio Daí a minha ideia, era meio que fazer uma pessoa que foi esfaqueada, né? Por um Among Us Daí tipo, eu ia fazer tipo uma pessoa... Daí eu ia fazer tipo uma faca toda sanguenta, toda cheia de sangue E aparecendo os órgãos pra fora Mas tipo, sei lá, velho Não ficou parecendo que eram os órgãos pra fora Ficou parecendo que eram umas bosta dentro do corpo do cara Inclusive eu não sei porque eu deixei o rosto dele vermelho Pareceu até que ele era nóia Ah, eu também coloquei esse detalhe aí de sangue escorrendo pelo chão Sei lá por quê É isso, né? Um Among Us pedindo pra fazer silêncio Porque matou o outro cara E é isso, o cara tá todo ensanguentado Que legal Tá, bora pro próximo Tá, esse daqui eu tive uma ideia um pouco diferente Eu pensei em fazer tipo aqueles donos de cassino, tá ligado? Só que tipo, a única diferença É que ele teria um chapéu Com o símbolo de uma das cartas de baralho Só que tipo É, é de casa Esse daí eu não tive muita criatividade, não Tipo, eu só fiz um cara que tinha um chapéu Com o símbolo de cartas E é isso É, ficou isso daí Espero que tenham gostado Tá, agora bora pro próximo Esse daqui demorou bastante pra fazer Na verdade foi o mais demorado pra fazer Se não me engano E basicamente esse daqui A minha ideia Era meio que fazer Como era tipo uma abóbora Uma abóbora Ah, não lembro direito também o que tinha Nem hoje Mas eu basicamente Eu fiz uma abóbora E daí tipo, também tem Abóbora laranja, né Ela tava brilhante E é isso Tá, daí Eu do nada comecei a pesquisar sobre Uns papo aí Meio estranho, na verdade E é isso, né Tá, era literalmente uma abóbora Assustando Meio que assustando Ela tinha um terno, né Daí Dela tinha um chapéu de pizza Porque eu não sei o que eu podia fazer com Com aquela Com o emoji de pizza Mas ficou por isso, né Tá, daí é Pintei a pizza e tudo Eu acho que foi o desenho mais bonito Que eu fiz Nesse vídeo Eu acho Mas é isso Bora pro próximo Tá, agora Eu passei pros desenhos do Twitter E bora lá Nesse aqui Ele O cara basicamente Mantou uma carinha de nerd Um peixe E a cor marrom Eu sei que o safado Tava tentando Replicar Ele A foto de perfil dele mesmo Mas Eu não vou deixar isso barato Eu fiz o peixe marrom Mas, né Eu fiz ele bem nerdola Aí é isso Eu também coloquei um detalhe De sombreamento Porque Eu achei que o desenho Ficou muito simples E bora Pro próximo Tá Esse daqui Eu tive uma ideia Um pouquinho diferente Basicamente Era Um alien Daí tinha Um emoji De pessoa machucada E tinha uma bomba A ideia Que eu tive Era basicamente Fazer Um alien Que tava Com um disco voador Daí tinha uma pessoa Machucada Deitada Daí basicamente O que o alien Ia fazer Era jogar uma bomba Em cima Dessa pessoa machucada Só não sei Por que ele faria isso Eu não sei se Aliens são tão malvados Assim Não sei nem se Eles são malvados Talvez eles façam Isso pela pessoa Merecer mesmo Mas é isso Basicamente Era um alien Pilotando a nave dele Daí ele jogou Uma bomba Em cima De uma pessoa Que tava Com a cabeça Machucada Provavelmente Deve ter Sei lá De do olho Esfaqueado Ou alguma coisa Leve do tipo Tipo bem leve Tá ligado Tipo teve um acidente De carro Onde perdeu o olho Foi esfaqueada No olho Perdeu Perdeu a metade Do cérebro Só coisa leve Tá ligado Daí eu fiz Esse efeito verde Pra não ficar Tão pobre E pobre Pobre no sentido De 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 desenho E é isso Esse daqui Eu não sabia o que fazer Porque o moleque Me simplesmente mandou Três carinhas Uma Uma Com só os olhinhos Uma que era meio Não sei explicar E uma que tava Com os olhos fechados Daí o que pensei em fazer Era tipo Uma Meio que uma Aberração Tá ligado Daí tipo Eu fiz isso daí Tipo Um bicho De três pescoças Talvez Daí ficou Por isso Ou essa Bosta Esse daí O pior Desenho Na minha opinião Desse vídeo Tá Daí Eu fiz Os pescoços Pintei Com as cores E é isso Bora pro próximo Tá Esse daqui Basicamente Era Um gato Com uma Cara De Bravo Um Unicórnio E Uma Coroa O que eu tive De ideia Era basicamente Fazer Um gato Que ele tinha Um chifre De unicórnio Ele virou corno Tô brincando Tá Era basicamente Um gato Com um chifre De unicórnio E basicamente Ele teria Uma coroa Na cabeça Daí tá Eu fiz até Uns detalhes Nas costas dele Pra Sei lá Não sei porque Eu fiz isso Daí Depois eu me toquei Que tinha a coroa Daí eu fiz Ela com Tipo Três Pérolas Porque normalmente Eles retratam Coroa Com três Pérolas Pra algum motivo Daí eu pinte Ela de amarela Porque a coroa Normalmente É de ouro Dei uma pérola Amarela Uma pérola Verde Uma pérola Vermelha Daí ficou Por isso Mas bem Basicamente Esse foi o vídeo Se gostarem Bastante Desse vídeo Eu talvez Possa fazer Uma parte Dois Ou alguma Alguma coisa Maior Parecida Com esse tópico E é isso Espero que tenham Gostado do vídeo E até mais